Um, dois, três, um abraço Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta pra mim Estou te esperando na paz Que venci prazer Que venci prazer Meu coração aberto já está Te peço em encher-se lugar Te peço em que eu tenho e sou Não me enchei não sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz A te dizer A tua graça já me passa Eu só quero A tua graça já me passa Estou te esperando Estou te esperando Eu só quero levantar a minha voz Eu só quero levantar a minha voz Pra te dizer A tua graça já me passa Eu só quero Eu só quero uma presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Só quero levantar a minha voz Pra te dizer A tua graça já me passa Eu só quero levantar a minha voz Eu só quero levantar a minha voz Eu só quero levantar a minha voz Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar e vai me deixar Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar e vai me deixar Eu só quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Hoje não vou te ver daqui Só quero me levantar a minha voz Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar e vai me deixar Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar e vai me deixar Me deixa morar e vai me deixar Eu não quero mais sair daqui 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 Hoje eu não vou dizer de nada. Hoje eu vou levantar a minha voz. Pra te dizer que é a tua graça, a minha alma só. Eu não quero mais a minha vida. 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 Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso.